Música Então tá né rapaziada, estamos aqui nas gravações do clima de TV Tudo aqui falando baixinho Enquanto antes de gravar a próxima tomada aqui, chegou o grande dia né, foram dois meses de pré-produção Conseguimos uma alocação massa aqui, o Deu Barbieri aqui do Marcelo Chambé Muito obrigado Marcelo por ceder gentilmente aqui esse grande espaço aqui E agora eles estão gravando ali né, uma tomadinha ali Que o Luiz já vai mostrar, virar ali o plano e ver como é que funciona E aqui é os mostores, a produção faz muito na correria ali antes E depois na hora fica aqui checando algumas notícias aqui E uma delas aqui, já tá em furo aqui ó, soltaram o homem, é nóis, valeu, obrigado em breve E TV Tudo, primeiro clipe que vai abrir um novo disco de Nerds da Ultraman, de 12 anos, tente checar Agora tenho tempo pra viver Tive tudo, tenho nada E aí E aí E aí E aí Obrigado.